Filho Tuas lágrimas eu tenho nem sugado Tenho sido o seu refuso, o seu pago Você não colocou Te livrei tantas vezes do perigo Fui seu Deus, fui seu pai, fui seu amigo Você me dispensou Filho Eu me lembro quando você foi embora Foi jogando todos os teus sonhos fora Os sonhos que eu te vi Hoje você está aí amarrado Coração do peito está desesperado Mas eu não te deixei Se você vem com uma tristeza, eu sou sua alinha Se a noite está escuro, eu faço ela vira minha Pois eu sou teu companheiro, seu amigo verdadeiro Não te deixo noite e dia Se a solidão é intensa, do seu lado vou estar Se o mar está fechado, se prepare pra passar Vou entrar naquela causa, vou te dar vitória Eu vou te abençoar Filho Filho Legenda Adriana Zanotto